Sejam bem-vindos a mais esse podcast! E vamos bater um papo aqui? Espero que todo mundo tenha passado um ótimo Natal com as pessoas que gostam, se não deu, passar junto, às vezes você conseguiu alguma conectividade, uma ligação, uma chamada de vídeo, ou simplesmente passou com a melhor companhia que pode existir, que é você mesmo. Eu tenho falado isso com muitas pessoas, até como terapeuta, às vezes as pessoas falam, nossa, não tenho ninguém. Aí a gente tem que fazer todo um trabalho, porque a melhor pessoa e a melhor companhia pra você é você mesmo. Você tem que sentir isso. Isso é autoestima, isso é jogar você pra cima. E precisa ser assim, né? Precisa ser assim. Então é, espero que estejam tendo dias felizes, né? Nessa preparação pra virada de um novo ano. Eu sei que começam as pessoas a fazer uma recapitulação, ah, o que aconteceu? Isso, isso, isso e aquilo. E espero que tudo ocorra bem. E que dias, anos melhores, possam vir aí pra frente, em momentos, né? Em momentos difíceis, que possamos olhar a frente e ver a luz que a gente precisa, né? Ela precisa estar lá e precisamos segui-la. As coisas precisam seguir. E é isso, né? É isso que eu desejo pra todo mundo. Dias melhores, anos melhores, saúde, felicidade, essas coisas aí, pra um novo momento que se inicia, um novo período, né? Por assim dizer. E os assuntos, eles não param. As coisas vão acontecendo. E precisamos ir cada vez mais falando as coisas que vão acontecendo. É legal, né? Eu tenho visto a interação de muita gente. Eu não consigo ver as reações, muita coisa de comentário, nas plataformas de podcast onde somos ouvidos. como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Mas no YouTube é bem especial por isso, a proximidade que tem. A pessoa fala, eu vou lá, leio, dou o coraçãozinho, às vezes eu respondo. E é bem bacana essa interação. E não podemos perder isso. A gente tem falado aqui que a ferramenta que você se livra do mormonismo é você encontrar pessoas que passaram coisas como você. E isso é fato. Não tem como escapar disso. É uma coisa que viu que dá certo. Então, como isso dá certo, e temos aqui esse trabalho pra isso. Pra gente se sentir assim, sinta-se em casa. É tipo assim, vocês todos que saíram da corporação mormon porque descobriram as coisas por você mesmo. Ou porque te maltrataram. Ou isso, isso, aquilo. E corção, medo, fizeram fofoca de você. E N coisas que só você sabe. Sinta-se em casa. É isso. Esse podcast é pra isso. Pra você falar, pô, tô me sentindo em casa quando eu ouço aqui. Porque é assim e esse é o objetivo que eu quero atingir. É bom falar, sabe? Às vezes, você não fala com muitas pessoas a respeito das coisas que estão presas dentro de você da corporação mormon. Isso também não é muito bom. Então, às vezes, você pode pegar um amigo próximo. Por mais que a gente, você ouve, né? Você ouve falar aqui no podcast. Mas, às vezes, você precisa fazer isso. Falar também. Então, nada te impede. Você, às vezes, tem um amigo, alguma coisa. Eu vi uma pessoa que ela colocou em uma das redes sociais alguma coisa tipo, ah, criei coragem e coloquei minha opinião sobre a corporação mormon. Ela foi lá e digitou um monte de coisa, a história dela. Foi bem bacana quando eu li. Ela arrumou um jeito de pôr pra fora. É necessário colocar pra fora isso. É necessário. Conforme a gente vai aprendendo, porque quando a gente sai de lá, as coisas reprimidas são enormes. São enormes. Por isso que não dá pra explicar muito. Aí, isso sai como revolta, como alguma coisa que as pessoas de fora olham e falam, ah, ela tá brava com a igreja, mas nunca ninguém sabe bem. Só você. Lembra aquela história que as goteiras da casa só você conhece? É isso. Mas, às vezes, você precisa colocar pra fora. Se você sentir que tem que fazer isso, faça. Que seja num comentário aqui, que faça um textão nos comentários desse podcast no YouTube, por exemplo. Vai lá, faz um textão. Deixa as pessoas lerem. Muitos vão ler o que tá lá. Eu vou ler, vou deixar coraçãozinho. De alguma forma, faça isso. Fale com um colega, um amigo. Lógico, que você tenha confiança. Não é com quem é comum que você vai falar isso também. Mas é isso. Às vezes, as pessoas saem da corporação e se sentem muito sozinhas. A gente tá numa época em que, por exemplo, quando você é da corporação, aí você tem aquelas papagaiadas todas, a jantar da ala, e não sei o que tem, comemoração de Natal, não sei o que tem, vai na casa de familiar, que já é membro também. E, às vezes, você abandonou a corporação, e, como a gente sabe que não tem empatia verdadeira, de um jeito ou de outro, eles abandonam você e falam que foi você. Aí, o que acontece? Você se sente sozinho. E isso acontece. É normal num processo como esse. Então, o que a gente precisa falar aqui é o seguinte. Não guarde pra você. Às vezes, você precisa falar. E, estando sozinho, você não consegue fazer isso. Então, é uma ferramenta muito boa, né? Eu tenho que falar isso pra vocês. As pessoas, quando saem da corporação, é o que eu falo, né? Quando falam, ah, tá com raiva. Não é. São as coisas reprimidas. E acontece muita coisa. Tem coisas cabeludas, por exemplo. Eu não paro de receber notícias de coisas cabeludas. Sobre a igreja, sobre líderes. E eu já tô calejado com as pessoas virem até aqui e falam assim, ah, ele fala agora da igreja porque ele não chegou em tal patamar lá dentro da igreja. Ah, ele não gosta de tal líder. Tá generalizando. Eu não ligo. Não quero nem saber de quem fala isso. Entra de um lado e sai do outro. Não tô nem ligando pra você. Membrinha com a recomendação no bolso que tá falando isso. Agora, cada vez que eu fico sabendo disso, só me confirma. as coisas, né? Por exemplo, as pessoas que eu conheci. Não adianta falar a igreja não é das pessoas. Não. Não cola mais isso. Eu já falei porque quando você tem que confessar alguma coisa, você tem que entrar na sala e falar pra uma pessoa. Quando você tem que receber a instrução de alguém, é uma pessoa que te fala. Quando você tem que ir pra um conselho, é 12 pessoas que te julgam. Ah, pra simplesmente você chegar e falar não, mas a igreja não é das pessoas. Ah, para com isso. Para com isso. Conversa pra boi dormir. Ah, José Smith viveu lá no 1800 e pouco. Cara, esses chavecos aí não caem mais. Agora, quando eu fico sabendo cada vez mais de muita podridão, como eu fiquei sabendo algumas essa semana, como outras que eu já sei durante toda a minha vida na igreja, então isso só confirma que é isso mesmo. É uma corporação guiada por homens e muitos desses homens já têm a personalidade narcisista dentro deles e são colocados no pedestal, no habitat natural deles para pegar as pessoas e fazer o que quiser com o emocional delas. Por isso que muita gente sai dessa corporação com problemas emocionais. Eles nunca vão assumir essa culpa. Nunca. mas é lógico, eles vão cobrar. Eles vão cobrar. Ou eles vão julgar, por melhor dizer. Mas nunca vão assumir essa culpa. Ninguém lá dentro. Que nem alguém falou, não, mas a igreja está começando um trabalho aí de trabalhar com psicólogos, tudo. Balela. As pessoas são oprimidas lá dentro. Será que algum psicólogo sério vai olhar a coerção e medo que sofre dentro do templo? Para isso não tem nenhum profissional, né? A igreja não vai pagar para um profissional ir lá e falar assim, deixa eu ver se está mexendo com o psicológico e emocional das pessoas o templo. Porque aquilo ali é pura coerção e medo. É você abaixar a cabeça sem opção e falar sim porque eles estão pedindo para você falar. É isso aí. É Lúcifer que é o personagem principal das escrituras do mal olhando para você e falando, faça tudo que senão você vai estar no meu poder. aí quando ele chega lá na igreja no domingo poxa, Lúcifer falou que eu tenho que fazer tudo então deixa eu limpar a capela certinho deixa eu fazer isso certinho e vai esquecendo da sua vida vai esquecendo das coisas que você tem que fazer por causa dessa corporação que joga sujo. Isso é jogar sujo. É isso. Ah, mas está começando um trabalho com psicólogos manda os psicólogos ir lá ver como é que eles usam a coerção e medo. Será que alguém algum psicólogo vai dar um laudo sobre isso? Não vai. Não vai. É para inglês ver. Esse que é o problema dessa corporação. Não se preocupa com o emocional das pessoas. As pessoas aí descobrem por elas mesmo porque não mostra a verdade aí depois ela que é errada ela que errou que... Sabe? Não tem cabimento. É um arraso total de emocional. Eles pegam o emocional o seu espreme até fica bem pequenininho. Aí você sai da igreja sabe como? Com uma baixa autoestima. Não gosta muito de você mais porque olha o que fizeram lá dentro. E o que a gente sempre falou aqui começamos nesse podcast falando que o personagem principal da sua vida e a melhor companhia para você é você mesmo. E como você vai chegar nesse patamar saindo dessa forma dessa corporação que não liga para o emocional de ninguém. Ah, mas você sabe? As coisas que eu ouço as coisas que eu ouço já está calejando tanto que não me importam mais mas eu me espanto ainda com muita gente que chega e realmente faz vem e fala assim não você é do mal você está prestando um desserviço tal você está falando mal de Deus do evangelho é a igreja mormon a corporação mormon é o canalha de Joseph Smith não tem nada a ver com o evangelho ou Jesus Cristo por exemplo você para para de adquirir você mesmo com a recomendação no bolso para de pegar Jesus Cristo só para você você não é dono para de pegar o evangelho só para você para quando a gente vem aqui e está falando você com a recomendaçãozinha no bolso presta atenção que eu vou falar agora você líder que me ouve aqui eu sei que muitos ouvem já sei até pelo nome muitos que me ouvem aqui saiba que as coisas que eu falo aqui é para o raio dessa corporação mormon mau caráter uma corporação canalha e sobre o seu fundador canalha Joseph Smith não tem nada a ver com Jesus Cristo nunca falei que Jesus Cristo é do mal que ele ensina coisas erradas nunca falei que o evangelho é ruim que ensina coisas erradas nunca falei isso são coisas que precisam ser ditas aí a pessoa sai descobre por ela mesmo e é isso ela é julgada é julgada quando está entrando porque você tem que estar todos os padrões não você não é casado você tem que casar para batizar ah mas se você é só junto então é melhor você largar a pessoa que você está tanto tempo porque é melhor você se batizar e já acaba com família e vai julgando vai usando corção medo aí vai ver a pessoa está um soldadinho e está lá baixando a cabeça e dizendo sim e está isso e tudo e chama e fazem fofoca dela e ela conta as coisas para o bispo porque pendem para contar quando ela faz alguma coisa e o assunto que ela falou é falado nos corredores e tem disputa de cargos e fazem fofoca dela e isso, isso, isso aí ela começa a ver alguma coisa e descobre histórias que nunca falaram para ela e quando ela sai ela é errada não percebe que a pessoa é julgada e coagida do começo ao fim e sorte ainda se existe um fim que ela conseguiu descobrir e sair dessa corporação muitos vão passar o resto da vida lá acostumaram com a corção e medo e vira poxa, já está normal para mim ela não percebe aí vira aquele sorriso amarelo mórmon é isso e o que eu falei, né quando eu quando eu fico sabendo cada vez mais coisas de líder fiquei sabendo dos líderes aí, grandes da igreja e só me confirma sabe não convém falar agora em outro momento eu vou falar muita coisa para vocês que eu sei é lógico sem citar nomes né esses canalhas mas as coisas acontecem as coisas acontecem a coisa que me deixa triste não as pessoas virem por exemplo os haters não, deixa eu ir lá falar porque eu uma alva de novo com um novo podcast deixa eu ir lá destilar meu ódio eu não ligo mais para isso mas eu me preocupo com o julgamento que você faz das pessoas que saem dessa corporação a pior coisa que você membro da igreja faz é olhar para alguém que saiu da igreja e falar assim olha abandonou Deus abandonou Jesus Cristo abandonou o evangelho para de pegar Deus Jesus Cristo e o evangelho para você ela não quer saber desse raio dessa corporação ela não quer saber da história que sabe que levou até essa corporação vindo através daquele canalha Joseph Smith que enganava as pessoas ele enganava ele enganava a corporação Mormon começou através de uma pessoa que só sabia enganar é isso no começo ele enganava depois ele queria dinheiro não sei o que tem queria vender placas é uma história que a gente não aguenta mais falar aqui e é isso aí a pessoa descobre por ela mesma como ele é um canalha na história real ah pô não vou mais ficar aqui uma corporação que fala que a igreja que foi criada por um canalha eu não quero mais ficar aqui e ela que está errada ainda sai errada por que isso? ah mas a igreja agora está trabalhando com alguns psicólogos aí balela isso não cola mais convido você aí psicólogos se alguém estiver ouvindo que está trabalhando para a igreja faz aí um trabalhinho sobre como que é a corção e medo que é exercido dentro do templo vai lá faz um laudo sobre aquilo o que vocês acham? vamos lá? aí publica que não faz certinho lá não tem corção e medo quando vocês vão lá vocês saem todos felizes com o que ouviram para com isso é complicado é complicado essas coisas mas volto a falar está vendo a gente vai falando aqui os assuntos vão aparecendo e a gente começou falando do Natal ano novo mas tudo bem aqui é uma locomotiva em alta velocidade a gente não sabe onde vai parar falei já esses dias no podcast as pessoas têm falado para mim você vai lá e não prepara nada e fala 20 minutos é normal para mim isso é normal falar é bom falar é bom só que no nosso caso aqui é diferente porque muita gente que está aqui passou coisas semelhantes e quando a gente começa a falar uma coisa vai puxando a outra vai remetendo às vezes até parece que a gente está com raiva que a gente falou aqui mas por quê? olha a indignação que dá as pessoas vêm e julgam você por aprender coisas que elas deveriam falar lá dentro mas não vão falar é aquela história como que uma empresa de refrigerantes vai falar que o ingrediente dela faz mal se fizer por exemplo não vão falar não vai estar lá na cara do marketing mas existe o ingrediente que às vezes faz mal vai estar lá entende? não estou falando que refrigerante faz mal não é só um exemplo mas para algumas pessoas fazem então é isso que a gente tem que pôr em mente a corporação mórmon ela machuca o emocional ela te espreme eu já vi comentários nesse podcast que as pessoas falam ah recentemente eu ouvi o seu podcast de outros aí vídeos vídeos de outras pessoas e eu estou saindo da igreja mas estou muito machucada então por que que a pessoa fala que está saindo desse jeito? porque ela sofre tanta coerção e medo e quando ela vê o mundo pela frente ela tem que reaprender coisas a gente já falou isso aqui já imagina quanta coisa as pessoas têm que reaprender na vida ter novos contatos aprender a fazer coisas que eram estupidamente proibidas a fazer sabe sem adquirir percepções que o ser humano precisa é complicado aí o raio da cultura da corporação mórmon é tenho que fazer missão voltar casar logo e tal e tal e você não prepara a sua vida direito se você passa muito tempo lá você fica com essas amarras amarras que quando você consegue se libertar fica até difícil e eu entendo por isso que você precisa de pessoas do seu lado que passaram por coisas semelhantes e esse esse lugar esse podcast o mórmon uma ova é pra isso eu vou pedir uma coisa pra você eu queria que lógico se você tiver liberdade pra fazer se sentir seguro pra fazer não quero que você fique recebendo coerção de ninguém ou piadinhas ou alguma coisa assim ou indiretas compartilhe esse podcast se você estiver vendo pelo Spotify Google Podcast Apple Podcast compartilhe o link do podcast ou também compartilhe o link do vídeo se você estiver vendo pelo YouTube no formato de vídeo compartilhe esse podcast eu acho que pode ser de interesse pra muita gente a minha preocupação é aquela pessoa eu já falei também também a minha preocupação uma delas é a pessoa que tá com o pé lá e outro aqui sabe poxa eu vi alguma coisa mas será eu li alguma coisa mas será e ele fica com aquela proibição pô não procura muita coisa fora da igreja só na bibliotequinha da igrejinha que tá aqui no celularzinho no aplicativinho sai da bolha se você estiver ouvindo isso e tá assim pô será que eu vou ou não vou vai porque nunca ninguém vai lá por você trazer essas informações você que tem que buscar infelizmente a corporação não te mostra então compartilhe esse podcast com muita gente que você acha que precisa ouvir eu acho bem legal isso acontecer mas é isso eu queria hoje então falar esse pouquinho com vocês estamos aqui falando quase 20 minutos mas voltando eu quero que você tenha um ótimo ano novo sabe que você possa ter alegrias possa realizar coisas ainda pode ter realizado muitas mas que realize mais ou se está buscando aquelas coisas que você está atrás que possa agora alcançar é isso você que quer ter percepções de coisas diferentes pô eu preciso quero sentir isso quero fazer uma viagem quero sei lá comer alguma coisa que eu não comi e tal quero fazer alguma coisa eu quero ter mais amigos as pessoas às vezes em terapia falam eu queria ter mais amigos tenha mais amigos tenha essas percepções te desejo tudo de bom para que você consiga tudo isso é um desejo do fundo do meu coração que todo mundo nessa corrente do bem possa alcançar o que precisa o que quer alcançar agora você tem um mundo para você florido antes era dentro de paredinhas de quadradinho você pulou o murinho acabou o campo está florido para você pense desse jeito e nunca esqueça a melhor companhia que você pode ter é você mesmo obrigado por ouvir esse podcast a gente se vê na próxima até mais tchau tchau